No vídeo de hoje, a gente vai prosseguir quase que diretamente aí do último episódio. A gente vai terminar, finalmente, o capítulo 4, terminar, não automatizar, beleza? Porque automatizar vai demorar aí um pouquinho, alguns dias, porque esse processo ele é bem chato, ele é bem demorado, ele é bem completo, né? Bem complexo, inclusive, então a gente vai tentar terminar ele aqui hoje, beleza? E como eu disse, praticamente aí seguido do último episódio, beleza? No último episódio, a gente parou nesse ponto aqui, no Dried PCB Stack, né? Eu tenho que terminar alguns processos aqui, então vamos fazer isso aqui bem rapidinho, só pra gente não perder tanto tempo, porque a gente não tem tanto tempo assim pra perder, inclusive, né? A parte chata do último episódio, a gente tinha parado nesse carinha aqui, ó, Liquid Green Dye. Esse vai ser chato, véi, sério mesmo. Complicado, mano. Esse aqui vai ser bem saquinho de fazer. E o nosso PCB Blueprint, inclusive, que eu também tava em dúvida de como que eu ia automatizar isso daqui, eu já vou passar uma diquinha pra vocês bem legal de como a gente pode automatizar ele, mas isso daqui a pouquinho. Mas voltando ao assunto, o nosso Liquid Green Dye, como eu falei pra vocês, a gente precisa de Antraquinone, que é aquele líquido chato que a gente tá pegando aqui na farm Tier 3, né? Então, eu decidi que eu vou reutilizar o líquido, beleza? Pra isso, eu vou tirar aqui rapidinho, só pra dizer que a gente vai reutilizar esse carinha aqui, eu vou colocar esse tanque pra gente utilizar no episódio de hoje, tá? Vai ficar enchendo de Antraquinone assim, que essa farm aqui produziu um pouquinho mais, e eu vou utilizar esse tanque aqui só pra, né, pra gente poder prosseguir pro episódio, tá? Então, deixa enchendo aqui, daqui a pouquinho eu volto aí, não tem problema, porque tem mais processos que a gente precisa fazer, né, cara? Processinhos bem, como eu disse, bem chatinhos. Então, vamos lá. A gente vai ter que misturar um pouquinho de Green Dye e um pouquinho de água num Blaze aqui, Heated. Esse processo, como eu falei, a gente consegue resolver do jeitinho bem simples, que eu vou até comentar agora com vocês, vai, vamos lá, vamos lá. Ah, não tem problema não, eu ia ficar fazendo suspense, mas não vou mais. Aqui, galera, nas missões, ele perde pra gente trabalhar com os Corundum, né? Corundo, enfim, tanto faz. Ele fala que a gente pode estar utilizando o Crystallizer aqui, né, que ele consegue dar aquela duplicada, eu até comentei isso no último episódio, se eu não me engano, a gente consegue duplicar aqui os nossos Corundum, né? Ó, e a gente pega esses carinhas, a gente consegue tá fazendo, né, tintura amarela, etc., bem de boas, né? Então, esse daqui é um processo que a gente pode tá fazendo, com certeza. Só que, tem um problema. Corundum verde, eu achei. Tem um bem pertinho da base aqui, inclusive. Corundum branco, tem... Cara, sério mesmo, se eu pego aqui minha farm de ferro, que tá mais ou menos aqui, eu desço, eu acho Corundum branco. O problema foi o azul. Eu andei um pouquinho, eu desvendei um pouco o mundo, andei uns 3 mil blocos pra cá, mais ou menos. Fui entrando em todas as cavernas, procurando pra ver se eu achava esse Corundum azul. Eu até olhei na wiki, ele fala que aparece em qualquer bioma, qualquer caverna, na verdade, que não seja cavernas de oceano. Enfim, fui andando por ali, etc., e eu acabei não achando ele. Então, eu peguei e falei, cara, eu não vou ficar procurando esse carinha aqui, eu não quero trabalhar com esses Corundum, é meio esquisito, é meio estranho. Então, como que eu vou fazer a partir de agora aqui nessa farm, que inclusive eu achei bem mais de boa? Por exemplo, pra pegar a nossa Green Dye, tem algumas formas, né, tem algumas plantas, etc., que a gente consegue pegar essa tintura verde, inclusive o nosso queridíssimo Pythogenic Insulator. Sim, eu vou trabalhar com esses carinhas aqui pra gente produzir as nossas tinturas. Pra quem não sabe, você coloca ali um pouquinho de água, coloca qualquer planta ali dentro e ele duplica, triplica pra você. Por exemplo, a gente precisa de tintura verde? Eu planto um cacto, mano, não tem problema. A gente precisa aqui, ó, de Corundum branco, ou seja, tintura branca, que ele fala aqui em cima da missão, tá vendo? Eu posso pegar qualquer plantinha dessas aqui, ó, e tacar no nosso Pythogenic. Mesma coisa o nosso Corundum azul, que a gente precisaria de Blue Dye, que pode vir do Lápis Lazuli, etc., ou até dessa plantinha azul aqui. Então, Pythogenic Insulator é o que eu vou utilizar pra fazer todas as tinturas aqui pra gente fazer a nossa Schematic, inclusive aqui a nossa tintura verde também. Não sei se eu vou fazer isso hoje, porque, como eu disse pra vocês, esse setup inteiro vai sair aqui, então talvez eu faça essas tinturas na mão, coloque aqui manualmente só pra mostrar pra vocês mesmo, beleza? Então aqui a gente vai precisar do Mixer e de um Blaze que vai ser Heated, né? Eu vou utilizar a lava nele depois, mas pra esse processo aqui vamos utilizar um Shark Wallzinho mesmo, padrão, né? Só pra gente poder fazer aqui mesmo. Tá? Então aqui a gente vai ter água entrando, essa rotação vindo aqui, isso. Aqui agora a gente vai pegar um baldezinho de Antraquinone, que já ficou pronto. Falei, cara, essa Farm Tier 3 tá uma maravilha, velho, mano. Muito rápido, muito boa. O Wynn é que ela produz pouco, mas o ponto positivo também, que é o seguinte, cara, se liga aqui, ó. Pra produção aqui do nosso Green Dye, a gente produz 108 milibuckets, só que a gente consome 72 de Antraquinone. E cada potinho ele dá pra gente 36, ou seja, dois potinhos você consegue fazer os milibuckets aqui do nosso Green Dye. Na receita a gente utiliza 144 milibuckets, então são mais ou menos três potinhos pra cada produção dessa daqui, beleza? Não é tão ruim, é até que uma conversão boa, né? Se você for olhar. Então, cara, se você tiver uma Farm Tier 3 boa, igual a minha, tá? Inclusive eu mandei essa esquemática lá no Discord, beleza? Caso você esteja tendo alguma dificuldade aí na Farm Tier 3, no nosso Discord tem a esquemática dela lá, não tem problema, é só pegar. Mas como eu tava dizendo, você otimiza a sua Farm Tier 3, você consegue tá reutilizando na Farm Tier 4, que eu acho que é melhor, tá? Ou você só faz aquela parte de cima dos líquidos lá também, que eu acho que é uma boa. Mas enfim, voltando ao assunto, o que que tá faltando mesmo? Ah, tintura verde, beleza? É só jogar aqui dentro, aquecer o Blaze, a gente já vai ter a nossa mistura daquela Green Dye. Eu falei, cara, eu achei que era difícil, né? Na hora que eu olhei, me assustei um pouco, mas não é tão difícil não. Dá pra fazer, é tranquilo. É, tranquilo também não, vai. É um pouquinho complicado, mas o processo não é difícil, né? Por exemplo, a falta de recurso, a falta do nosso Antrakinone, que ela é um pouquinho mais difícil, né? Mas isso eu acho que vocês já estão ligados. Mas enfim, a gente tem que trazer esse líquido aqui pra baixo, pro nosso Spout. Aqui, beleza, já veio o nosso Liquid Green Dye, e agora se eu pegar aqui um pouquinho de PCB Blueprint, beleza, já tá entrando aqui o nosso Unassemble do PCB. É, é tudo o mesmo nome, né? É verdade. É esse carinha aqui, ó. Eu tenho que torrar ele aqui agora numa Induction Smelter. E aqui, a gente precisa juntar três pra prensar eles de novo. Caramba, né, mano? Tá de sacanagem, velho. Ó, tem dois. O legal é que a Press percebe, ó. Tem dois ali por enquanto. Entrou o terceiro, ela já prensa. Beleza. Pelo menos é inteligente isso aqui, né? Tá? Esse carinha vai sair aqui. E aqui, o que que vem aqui? Novamente, esse carinha aqui. Mais PCB Blueprint. Sim, a gente vai precisar muito nessa farm. Por isso que eu precisava de uma solução boa pra tá conseguindo tanta tintura. E foi por isso que eu vou usar os Pythogenic que eu falei pra vocês anteriormente. Beleza? Mas, enfim, estamos aqui, ó, com o nosso Legend Assembly Package. Que é esse carinha aqui. Beleza? A gente tem que pegar esse carinha agora e colocar aqui, ó, numa produção aqui do Pneumatic com a nossa Laser. Tá? Lá atrás, a gente usou a Drill. Lá atrás, tá vendo a Drill? Então, aqui a gente vai utilizar a Laser dessa vez. Beleza? Deixa eu novamente montar um Setupzinho aqui. Do mesmo jeito que lá, né? Dois baúzinhos, Import, Export e tal. Né? Aqui vai ser o Input nesse baú. Então, você coloca o seu Assembly EO Unit Import. Aqui desse outro lado vai ser o Export. Por exemplo, nesse baú aqui, você coloca a mãozinha de Export. Obviamente, né? Aqui. Como eu falei, a gente vai utilizar o Laser. Então, eu coloco o Laser aqui. E pronto. Esse é o Setup, tá ligado? Beleza. o Chatinho vai ser trazer pressão pra esse carinha, né? Não vou puxar um cabo lá do fundo, mano. Tá muito longe. Eu vou ter que, né? Obviamente, repensar nessa Farm aqui depois. Mas a gente já vem pra esse processo. Bora pelo menos montar o finalzinho aqui que tá quase, mano. Tá no... Finalmente, velho. Porque aqui a gente só vai precisar fazer mais duas coisas. Pingar com Nickel Derretido, o que vai ser chatinho de novo de fazer, e Gold Dust. Mas isso a gente resolve aqui agora. que a gente vai pingar, como eu falei, com o Nickel Derretido. Então, vou ter que montar mais uma fornalha dessa do Tinkers. Eu já tenho tudo preparado, mas é chatinho ficar montando essas fornalhas, né, mano? deixei tudo bem separadinho aqui certinho já. O ponto positivo disso tudo é que a gente não precisa de Refined Fill. A gente pode utilizar lava. E isso é um ponto bem positivo pra falar a verdade, né? Já vai tá funcionando maravilhosamente, tá? E outra coisa, galera, uma dica bem legalzinha aqui é o seguinte, ó. Se você tiver baldes aqui no seu inventário, como tá aqui, e você vir aqui, ó, em Fluid Storage no seu Integrated, você consegue apertar Shift botão esquerdo, você vai encher todos os seus baldes com o líquido que tem aqui dentro, caso tenha líquido suficiente, né? Ou seja, eu não preciso ir lá longe e pegar lava. Eu posso encher meus baldes direto do meu sistema e colocar aqui, ó. Como eu quero fazer algo rápido aqui nesse vídeo hoje, isso aqui me ajuda muito, velho, ó. Baldes de lava muito rápidos aqui pra gente. Pronto, já enchi aqui. Isso aí é uma dica bem legal, bem importante aí pra galera. E se eu quiser, eu posso até esvaziar, ó. Clica na lava aqui, ó. Fica vazio. Tá ligado, mano? Isso é muito bom, velho. Muito bom mesmo. Mas tá, eu tenho pouquíssimo níquel. Isso vai ser um pouquinho chato. Vou ter que minerar um pouquinho mais de níquel. Eu não lembro de onde que pega níquel pra falar a verdade. Será que é só minerando? A nossa mineradora ou não lá consegue pegar, será? Pior que ela consegue pegar, ó. Então a gente vai ter que colocar uma drilling machine pra pegar níquel. Porque eu realmente tenho nada. Mas enfim, né? Puxou aqui, já começa a entrar níquel ali em cima pra gente. Deixa eu só colocar mais pra derreter aqui. Nesse começo vai ter que ser assim mesmo, eu não tenho o que fazer. Não tem nem pra onde correr, na verdade. Mas enfim. E a gente vai precisar também de gold dust. Gold dust tem duas formas de fazer, né? Uma é com electron blend, mas sinceramente, tá ligado? Mano, isso aqui esquece, tá? Ignora. O único jeito de fazer mesmo é no seu pulverizer. Que com certeza é o jeito mais fácil aí sem sombra de dúvidas, tá? Já tem aqui, ó, pulverizer. Eu vou até roubar esse alternator daqui, viu? Depois eu faço outro, mano. O nosso pulverizer vai triturar o nosso ouro e vai colocar aqui dentro do nosso deployer o seu ouro triturado. Como eu disse, como a gente tem farm de ouro infinita, é só tacar o ouro aqui dentro. Não tem problema. Ah, Flareão, é melhor você fazer daquele outro jeito. Relaxa, cara. Aqui, ó, ouro infinito a gente tem aqui já, então tá bem de boa, tá? Não tem por que se preocupar, se desesperar. Já temos aqui o nosso ouro colocado ali, beleza? E aqui, cara, conectamos aqui, ó. Já estamos em mais um processo, tá? Ou seja, a gente tá aqui, mano. A gente tá nessa parte aqui, velho. Tá quase acabando. Vamos lá. Força, força, guerreiros. Força. O chato é que eu vou ter que fazer mais um air compressor, como eu falei pra vocês, porque... Deixa eu ver uma coisa. Se eu tiver cabo suficiente, eu passo aquele tubo pressurizado lá, só pra evitar dor de cabeça. Pra não dizer que eu tô de má vontade, eu vou fazer mais dois packzinhos aqui, ó. 29 cabos. Se chegar até lá, eu conecto esse tubo. Se não, eu coloco um outro air compressor lá e é isso aí. Então, enquanto vai enchendo aqui a pressão pra gente terminar o processo, né? Nossa, tá enchendo bem... Mano, olha isso. Nossa. Enfim. Como eu disse, a gente tá nessa parte aqui, tá? Eu tava esperando esse cara aqui encher de pressão, mas não dá, cara. Demorou demais. Tá aquele outro air compressor aqui, mesmo sem upgrade de security, não tem problema. Quer coisa, eu tiro uns carvão aqui de dentro, tá tudo certo. Mas só pra gente ver o processo acontecendo, ó, a mãozinha vai vir aqui, ela vai pegar esse assembly package, e aqui vai demorar, tá? Ah, inclusive eu prossegui nas missões aqui também, né? Ó, ele tá dentro desse processo aqui, ele vai ter que tacar aqui, e eu não prossegui ainda, porque tem um negócio meio esquisito, ó, quando a gente clica aqui, ele aparece uma segunda bolinha aqui embaixo, tá vendo? Eu não entendi muito bem como prossegue nessa missão, porque aqui pra baixo ele não tem ligação, é meio esquisito, então eu falei, não, deixa eu fazer isso daqui primeiro, porque aqui vai liberar alguma coisa, eu tô vendo alguma coisa aqui, ó, você não me engana não, jogo. Então deixa eu esperar esse processo todo aqui ficar pronto. E finalmente, temos esse último PCB aqui, que é o da última parte da missão que eu falei ali, e ó, tá vendo? Esses carinhas aqui estavam escondidos, mano, eles não estavam aparecendo, agora fez a lincagem aqui, lincagem existe? Eu acho que sim. Agora eles se linkaram e beleza, a gente sabe pra onde tem que prosseguir, porque se a gente clicasse nesse carinha aqui, ele fala que precisa desse maninho aqui, tá vendo? Meio esquisito, meio estranho, mas agora ele falou aqui, beleza? É esse prosseguimento aqui que a gente vai ter que fazer. Eita, poxa. Ele não fala, né? Será que é qualquer um dos dois? Ah, agora eu não sei, hein, cara? Tá, é o que tem a tag ali de mystery PCB, tá vendo? Qual dos dois que é? Os dois é a mesma coisa. Então, acho que pode ser qualquer processo, né? Será? Espero que sim. Vamos tentar fazer esse aqui de cima, é mais barato? Só preciso de um laser mesmo, esse aqui precisa de uma drill, aqui também, tá vendo? Então, eu vou fazer esse do laser aqui pra testar mesmo. E na verdade, galera, eu me deparei com uma coisa aqui. Enquanto eu tava fazendo os itens aqui da nossa drill, eu cliquei aqui e ele falava da laser e da drill. Lembra que eu falei que eu ia fazer só esse daqui de cima que era mais barato? Então, eu fiquei meio com medo, eu vou fazer o da laser e da drill. Esse aqui era só laser, né? Mas, enfim, eu fui lá, fiz uma drill junto, comprei mais um programinha desse aqui. É, tá bom, a gente, como eu falei, Tá de boa aqui de recurso, então, se gastar um pouquinho a mais, não tem problema. E os controlinhos aqui, perfeito, eu coloco o programa, ele vai trabalhar. Novamente, eu vou puxar a pressão que tá aqui pertinho agora. É pertinho, não tá tão pertinho, mas beleza. Só sai daqui e entra aqui pra nós. Já vai começar a fazer no DALE já, beleza. Então, a gente vai tá aqui, né? Pelo que eu tava vendo, mano, nossa, esse carinha aqui, a gente vai ter que pegar ele e dar uma clicadinha com o nosso sandpaper, né? Dar uma lixada nele. A parte ruim é que ele tem chance de falhar. 70% de chance de dar sucesso, né? 30% de chance de falhar. Então, é um processinho um pouco chato aí. A gente pode acabar perdendo um pouquinho de recurso, mas, ossos do ofício, né? Aqui mais um deployer. Eu tenho um sandpaper? Eu sei que tem um de diamante, eu consigo fazer? Consigo, eu acho. O Overizer faz aqui. Eu vou fazer um mesmo. Vou fazer um. A gente já sabe mais ou menos... Já sabe não, a gente já vê quanto mais ou menos tem de durabilidade, ok? Aqui vai vir o deployer com o sandpaper que a gente fez agora. Já puxa os movimentos pra cá, ok? Aqui pode sair. Clica. Uh, deu sucesso. Pega aqui. Uh, caramba, eu tenho que pegar na mão aqui pra fazer a missão. Peraí, peraí. Caramba, eu já fiz a próxima, né, velho? Como que tá aqui? Ah, tá quase, ok. Beleza. As missões aqui, ó, tamo prosseguindo, beleza? A gente já tá nesse carinha aqui. Ah, esse maninho vai sair daqui, ele vai ser clicado e falhou. Foi completamente destruído. Uh, caramba. Falei, cara, isso é bem, bem paia, né? Quando o item é destruído, é triste, velho. Mas enfim, conseguimos um pra prosseguir na missão aqui, é esse carinha aqui. A gente tem que pegar e lavar ele. Então aqui atrás vai vir um fã, assopra essa aguinha pra lá, beleza? Começou a lavar ele já? Uhum. Já lavou, entrou aqui, fez esse carinha aqui. Finally, let's dry. Ok, tô deixando, tô deixando. E agora a gente tem que esquentar ele com uma fogueira. Maravilhoso. Então vai ser mais um fã e mais agora pra esquentar, né? Então ele vai sair daqui, vai entrar aqui, né? Mesmo esquema que eu fiz ali. Aqui vem uma campfire e eu vou... Não, tem que ser embaixo, né? Se não me engano tem que ser aqui, ó. Aqui vem mais uma... Mais um fã, né? Na verdade. Ah não, tá funcionando. Tá? Eu... Eu acho que tá. Tá, beleza. Entrou aqui. Finalmente. Finalmente. Terminamos o capítulo 4. Terminamos o capítulo do PCB. Ai, 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 cara. Olha o tamanho desse capítulo, cara. Vou até tirar minha câmera aqui, só pra vocês terem noção do tamanho do capítulo 4. Galera, ele é gigantesco, tá? Obviamente, existem partes, né, que a gente pode fazer tipo assim, ó, colocar em cima, né? Todas aquelas fornalhas ali atrás, a gente pode colocar no segundo andar, igual a gente fez ali, né? Então dá pra dar uma otimizada no tamanho, mas mesmo assim, ele não deixa de ser enorme. É um grande capítulo. Eita, derruba tudo mesmo. Bem difícil. E galera, finalizamos, a gente vai, né, a partir de agora, tentar automatizar ao máximo isso tudo. Mas enfim, né, galera, como eu falei pra vocês, certas coisas aqui estão 100% automatizadas, ainda faltam alguns pontinhos, né? Essa parte aqui, por exemplo, tá quase tudo certinho, só faltaram, por exemplo, a parte aqui, que eu falei pra vocês, das esqueméticas, tá? As esqueméticas, a gente vai trabalhar com outras formas de fazer as tinturas, não só com esses clusters, com esses Corundums aqui, que eu não achei mais, como eu falei pra vocês, eu achei o azul, sei lá, no começo da série, mano, nunca mais achei esse carinha. Não me pergunte onde eu achei. Como eu disse, ele spawnei pelo mundo. Caso você queira fazer o seu pelo próprio Corundum, saiba que ele spawnei em literalmente qualquer lugar, tá? Então você tem que dar a sorte de achar. Eu achei muito, muito, muito desse branco. Sério mesmo, o branco é o que eu mais tenho. Eu achei um pouquinho do verde, e eu achei, cara, sério, foi um ou dois perdidos desse azul aqui. Mas enfim, como eu falei, pra você fazer essas tinturas, compensa muito mais você estar utilizando o Pytogenic do que eu estar utilizando os Corundum, que é bem chato. Se você quiser, mesmo assim, utilizar os Corundum, é aquilo que eu falei antes no vídeo. Saiba que eles spawnei em qualquer lugar do mundo, você tem que achar eles na sorte mesmo, e... boa sorte. Mas enfim, fábrica Tier 4 feita, pro vídeo de hoje eu acho que tá ótimo. nos próximos episódios, nas próximas lives, a gente vai automatizando tudo isso, e quem sabe, no próximo capítulo, esse será o nosso objetivo, o capítulo M3, que esse aqui tá dando uma certa dorzinha de cabeça, eu tô pensando como fazer isso, tá bem esquisito. Vamos ver pro próximo episódio se eu consigo fazer isso, se eu vou fazer isso, não sei, vamos ver, até lá eu vou me decidir, beleza? Mas enfim, isso é assunto pro próximo episódio. Até lá, galera, se cuidem, eu vou ficando por aqui, e se possível, gostaria de contar com a sua presença aí no like e na inscrição também, caso esteja gostando do conteúdo, obviamente, beleza? Mas então é isso, galera, brigadão pela presença, brigadão pela companhia, até o próximo episódio, se cuidem, e é isso aí, valeu, falou, e eu fui.